Como é a segunda-feira na Rocinha? Como o caminhão vem na risca, hein? Aí o amigo já fica com a vacuna ali, ó. Qualquer coisinha, só levantar, ó. Olha lá como aquele filho. Cuidado, é. Buscando no quebrar, tá ligado? Um ajudando o outro, um ajudando o outro. É, bagulho é sério, pai. É verdade. Autoescola, meu compadre. Daqui tem até autoescola. Daqui na Rocinha tem tudo, meu compadre. Ah, tu já sei habilitado. A e B, não é segredo. E aqui no Morro é só cena bolada. Mas essa cena aqui, se fosse em Hollywood, fala aí, brei. Tem uma fila pra tirar foto, não é segredo. A famosa torre Eiffel. O cria ficou sem entender nada. Ah, mas é aí. Tá me sentindo em Paris, mano. E essa torre aí, cumpadre, sabe como é que ela foi montada? Sabe pra que ela foi? Qual foi? Com helicóptero, peça por peça. Caô, meu nome. Tô falando pra tu. Terreirão das caixas d'água. Isso aqui não é piscina, não. Várias piscinas, moleque. Calma, o que acontece? Tem muita casa que não tem laje. Aí eles botam a caixa d'água aqui, tá ligado? Ah, peguei a visão. Pai, vários fãs por causa disso, né, mano. Entendeu? Se quebrar o cano, fala aí, break. Ah, vai conhecer a Dolores, que não é segredo. Começou a obra, mas não deu? Tá cara, escada, raiz, pega a cena. E essa aí, se tu não for crime, meu pai, quebrou o cano, break. Que cano? Que cano. Vem posturadão, como é que ele fica de cantinho. O Pantera Negra Cabeludo, ó lá. Tá encarando, tá encarando. Tá encarando o break, olha como é que ele fica. Um encarando o outro, ó lá. Break serinho, ele serinho. Buche-buche-aua? Ficar de rá-rá-rá, meu compadre. Tu sabe, velho. Hum, lugar aqui é um dos lugares mais seguros da Rocinha, ó. A cada três passos, é um segurança. Ele é arisque, hein. Segura, é com segurança. Só que esse aí tá dormindo, babando na gravata. Mas sempre tem um de cantinho, ó, como é que ele fica. O Menosado tá na pista, aí, break, olha como é que ele fica. É, 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 é. Vou te dar o papo. Segunda-feira aqui, parece até final de semana, meno. Tá ligado. Segurança, aqui é assim, é dois tijolos e a metade do tronco. Segurança pro mesmo lugar, meu compadre. Aqui é assim, ó, os crias ficam na rega e no berro, compadre. Ligando pra nada. Essa de espelho não, mano. Tem qualquer um guardeiro. Aqui é tradicional. Calçada da fama dos caramelo. E detalhe, os gatos também tá fazendo. Senão que eles tão perto, né? Hum, tá na cena, hein. Eles tão perto. Vambora. Tanto perceber que a divisão é um tapete, meu compadre. Já era, tá na Rocinha. Aqui é só escada de crias, compadre. De ladinho que essa aqui deixa marquinha de tatuagem, hein. Como é que ele vem? Ó como é que ele vem. Na escada raiz. É do gato, rapaz. Hum, pega. Como de ladinho, hein. De lado, hein. Chegou na sandália? Não mexe não, hein. Se mexer, fala pra ele, dele. Hum, vai ficar de exemplo. O ônibus escolar aqui é assim, meu compadre. A regra é clara, ó. O motoqueiro aqui respeita. Ó lá, vai atravessar as crianças. Parou. Se ligou? A regra é clara, compadre. Aqui no Morro é assim, ó. Muita gente na rua. O fluxo não para, tá ligado? Sem contar que aqui é vários comércios gigantes, mano. Até banco 24 horas. Se tu gosta de comida nordestina, pega a visão. Aqui tu escolhe. Detalhe, mais barato do que xarope, compadre. Se não achou, é que não procurou. Pega. E olha quem tá comigo hoje. A máquina. Aqui o bagulho é doido, irmão. Olha lá. É aqui, ó. Entendeu? Aqui chegando aqui na... Parece que tá de noite. Mas não tá não. O VT já arrumou um cantinho com o amigo, ó. Entendeu? Aqui a recepção é VIP, compadre. Olha lá. Olha, nesse... Entendeu? Eu vou começar a falar que nem você agora, cara. Porque... Não é bom. Assim, ó. Um tomando conta da água. Se mexer, ó. Vai dar errado, hein? Tem uns lugares, meu compadre, que parece até que tá de noite. Bagulho é sério. Pega cena. E um mini caramelo filé de borboleta. Fica de rar. Não tu sabe. O senhor daqui tu mora, mas aqui é diferente a segurança. Como é que é? É a coluna de cano, meu compadre. Tem que ser estudado. Tem que ser estudado, compadre. Pensando que a garrafa de Coca-Cola só serve pra tomar? Ó como é que ele fica. Valeu, Coca-Cola. Que show forte. E como eu te falei, ó. A vala vem pro debaixo da casa, mano. Se liga nessa pedra. A raiz, mano. Em cima é em casa. Se ligou? O senhor Raquel é tão brabo que fica até de laje. Olha como é que ele fica. Aqui tem até puleiro. Só que ele ficou no fio. Olha como é que ele fica. Doido pra cantar. Vou finalizar. Vou mostrar a laje mais braba da Rocinha, compadre. Essa é a laje mais braba. Não é segredo, rapaziada. Olha lá. Já brota pro telefone. E se você chegou até o final do vídeo, comenta o nome da tua cidade e não fica de rá 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 não, hein? Não fica de papapá não. Tu sabe. Tu sabe. Fé.